Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação do Livro do Céu, volume 11. Minha filha, eu amo tanto a quem faz minha vontade que não posso manifestar tudo, nem todo o amor com que a amo, a graça com que a vou enriquecendo, a beleza com que a vou embelezando, nem todos os bens com que a vou enchendo. Se eu lhe manifestasse tudo junto, a alma morreria de alegria, o coração lhe explodiria de maneira que não poderia viver mais sobre a terra e de repente tomaria o voo para o céu. No entanto, eu sinto uma irresistível necessidade de fazer conhecer o quanto a amo. É muito difícil amar, fazer o bem e não se fazer conhecer. Sinto o meu coração como se estivesse a partir e não podendo resistir a tanto amor, vou lhe manifestando pouco a pouco como a amo e todos os dons com os quais vou preenchendo. E quando a alma se sentirá cheia até a borda, até não poder contê-los mais, numa destas minhas manifestações, desaparecerá da terra e desembocará no seio eterno. Esse trecho é lindo, gente, eu fiquei impressionada com esse trecho. Que a gente não tem noção do que a gente está fazendo, da grandeza do que a gente faz. E assim, o que ele fala? Eu amo quem faz minha vontade. Então, o que é fazer a vontade de Deus? É aceitar tudo o que nos acontece. Tudo o que acontece na nossa vida é vontade de Deus. A vontade de Deus é suprema. O mundo está sob a vontade de Deus. Não precisa a gente falar assim, deixa, não é a gente que vai falar pra Deus, tipo assim, fazer a vontade dele, ele já faz. A gente não precisa descobrir o que é a vontade de Deus, já é o que acontece. Se a gente tivesse que descobrir, ia ser difícil, porque a gente não ia saber o que fazer. Deus não ia chegar aqui pra gente falar no meu ouvido, Michele, eu acho que eu vou fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Às vezes, a gente fica sem saber o que é a vontade de Deus. Mas sempre ele vai se manifestar. Se você está buscando isso, buscando viver a vontade divina, você vai, se você ficar sempre atento, você vai conhecer a vontade de Deus. Por quê? Tudo que te acontece é vontade de Deus. Tudo que acontece na face da terra. Tudo, bom ou ruim. Se for ruim, ele permitiu. E quando você tem duas opções, você, a primeira coisa, pra você estar segura de estar fazendo a vontade de Deus, obedecer. Obediência, porque já ficou claro, Jesus já deixou claro que ele se manifesta através das pessoas. Então, se você tem, deve a obediência a alguém, e você obedece a essa pessoa, você está fazendo a vontade de Deus, você está sacrificando a sua vontade pra fazer a vontade do outro, e Deus habita em todos nós. Então, se você obedece seu marido, se você obedece a líder do nosso grupo, que é a Aline, se você obedece o padre, você está fazendo a vontade de Deus. E aceitando tudo que acontece, sabendo que isso é a vontade de Deus, também vamos estar nesse círculo da vontade divina. Jesus ama tanto, tanto, tanto quem faz a vontade de Deus, que ele não pode nem dizer, não pode falar, porque a gente morreria de amor. Várias vezes Jesus falou na vida íntima, nos livros, que ele teve que sustentar a Nossa Senhora, várias vezes, porque ela poderia morrer de amor. Porque ela que mais viveu, ela é rainha da vontade divina, então ela era inundada por esse amor. E esse amor, a alma não suporta. Então, quando ele chegou do deserto, por exemplo, ele teve que... Ela ficou tão feliz, tão feliz, quando ele voltou, que ele teve que fazer um milagre. O pai dele tinha que fazer um milagre pra ela não morrer. E se ele manifestasse pra gente, tudo que ele tá fazendo na nossa alma, a gente morreria também, de alegria, de amor. Ele vai manifestando aos poucos. Aos poucos ele vai se manifestando, à medida que ele vê que a alma suporta. E aí, eu achei lindo, no final desse trecho, ele falar que numa dessas manifestações, a alma vai se enchendo, se enchendo de amor, e numa dessas manifestações, ela vai se ver, de repente, no céu. Que a morte dessa alma vai ser uma coisa, assim, linda. Porque esse amor, que tava coberto por um véu, essa relação, né, entre Deus e essa alma, que tava coberta por um véu, ou simplesmente vai cair o véu e a alma vai ver Deus face a face. Vai ser, assim, maravilhoso. Então, a alma que vive na vontade divina não tem medo da morte. Ela vai esperar por esse momento como sendo o... Como se hoje, essa alma vivesse, tivesse um esposo que mora longe. Que vive longe dele, né? A gente vive como se tivesse um esposo que não tá aqui. Que a gente conheceu pela internet, se apaixonou perdidamente, nunca viu cara a cara, mas só de conversar com ele a gente se apaixonou perdidamente. Fala com ele o dia inteiro, pensa nele o dia inteiro e vive por ele. E aí, quando a gente morrer, vai ser o dia que a gente vai encontrar e vai conhecê-lo pessoalmente. Então, a gente espera ansiosamente por esse dia. Não precisa ter medo da morte. Vai ser só uma passagem, vai ser um momento belíssimo. Aí, a Luísa fala assim, Jesus, parece que você tá exagerando. Como assim? Você fala tanto dessa vontade divina, porque a Luísa fala isso várias vezes pra ele. Tem um trecho que ela fala assim, quando ele fala pra ela, Luísa, você vai ser a representante da terceira pessoa da Santíssima Trindade na Terra. Aí, ela fala, isso deve ser mais uma das loucuras de Jesus. É até engraçado o jeito que ela fala, mas imagina ele falando isso pra ela, uma pessoa tão humilde como ela. Aí, ele fala, você vai ser a representante, eu quero formar a Trindade na Terra. E você vai ser a representante, a da terceira pessoa. Aí, ela fala, não, deve ser loucura da cabeça dele. E ele fala, não, 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 minha amada, não estou exagerando. Quem exagera, parece que quer enganar. Mas é nada o que te disse. Mas é nada o que te disse. Receberás maiores surpresas quando rota a prisão de teu corpo e nadando em meu seio, abertamente será revelada até onde meu querer te fez chegar. E aí, nesse primeiro, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar nesse primeiro trecho. Jesus fala, em outro trecho, que a alma só vive aqui pra amar a Deus. E existem lacunas na nossa alma de quando a gente não amou, ficaram vazios na nossa alma de quando a gente não amou a Deus. E a gente precisa amar e preencher esses vazios. E a gente só vai... Aí, a gente, quando tiver com esses vazios todos preenchidos, que ele falou aqui, quando... E quando a alma se sentirá cheia até a borda, não couber mais amor, se estiver doente de amor, transbordando de amor, até não poder conter mais aquele amor, numa destas minhas manifestações, desaparecerá da Terra. Então, de repente, você está lá morrendo de amor, você está transbordando de amor, já encheu sua alma, todos os compartimentos, aí ele vai te levar pro céu. Sem você, ao menos, perceber. Numa dessas manifestações dele, você é levado pro céu. E a manifestação de Jesus não precisa ser... Ele se manifesta de várias formas. Para a Luísa, ela fala claramente que ela saía do corpo, que ela ia no céu, que ela conversava, ouvia a voz dele e tudo, mas não precisa ser com todos igual. Nem com todas as pessoas ele vai fazer isso, mas isso não quer dizer que ele não ame. Pode ser porque a nossa alma não suportaria sair do corpo e ir pro céu e voltar. Então, com cada alma ele trabalha de uma forma. Mas ele pode se manifestar pra gente em sonhos. Ele pode se manifestar em visões. A gente vê, assim, tá pensando, meditando, e de repente aparece uma imagem dele na sua mente. Ele pode se manifestar com as luzes que ele te dá na sua mente. Não é você que consegue, por exemplo, tá meditando um trecho do livro do céu e você conseguir entender o que tá falando e conseguir meditar e conseguir conversar sobre isso. É Jesus se manifestando nessa hora, as luzes, é o Espírito Santo que tá se manifestando, não é você. Não sou eu, não é você. É ele que tá se manifestando. Então, nesse momento que a gente tá meditando e conversando sobre o livro do céu, ele tá aqui. Ele tá aqui agora falando comigo. Eu não vejo, mas eu sei que tá aqui por pura fé. Ele fala no livro do céu que quando a gente começa a ler o livro do céu, ele vem na hora. Na verdade, ele já vive na gente, Então, não precisa ele vir lá do céu. Ele já tá aqui. Então, cada pessoa vai ter uma experiência com ele diferente. Não precisa a gente ficar esperando o que a Luísa, o que acontecia com Luísa. Pode ser que aconteça com alguém, pode ser que aconteça. Mas, é só ele que sabe, né, o que ele tem de graça preparado pra cada alma. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat. Amém.